E aqui estou eu, comigo mesmo. Ai, você emociona, ele não consegue não, é o que, é porque... E aqui estou eu, comigo mesmo. E aqui estou eu, comigo mesmo. E aqui estou eu, comigo mesmo. Eu pego meu money, levo porque eu sou de longe, vou chegar, onde ninguém chegou antes, lembro como ontem, entro no bolso com fone, se der com o mesmo fiado, se não eu durmo com fone. Eu vi a produção falando que a gente vai ter 30 mil pessoas hoje, porque só pode 50%, ela vai ser 60 mil. Aí a gente estava falando que o Itz vai ser o primeiro comediante brasileiro a fazer o show no estádio para 30 mil pessoas. E eu falei, ah, ah, ele vai ser o segundo, porque o primeiro vai ser eu, que o Itz vai ser dele. Será que tem gente hoje? 30 mil pessoas, 30 mil. 30 mil pessoas, 30 mil pessoas, 30 mil. 30 mil pessoas, 30 mil. 30 mil. 30 mil. E aí